A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Esse aqui não é um evento qualquer. Muitos de vocês estavam muito bem aqui. Esse aqui é um evento que vem como uma tentativa de continuação do primeiro evento da Bolívia. Que não conseguiu ser celebrada. Então, para nós, a Universidade, isso aqui é capital, porque nós não jogamos a nossa existência como um centro de produção de conhecimento e de debate. As pessoas que naquela ocasião achavam que atacaram a PM, a PM não mudou nada. Mas nós, como um centro que pretende a formação, criação de conhecimento e produção de conhecimento e debate, nos fomos claramente atingidos. Então, a nossa prioridade é celebrar esse debate, manter o princípio de que a Universidade tem que ter um espaço democrático para que todos os setores da sociedade possam me debater, com todos os pontos de vista, de forma que, inclusive, professores fascistas como eu, devem ter o direito de se expressar livremente. Certo? E a Universidade tem que tentar não apenas falar e conversar, mas ter uma voz qualificada. uma voz que seja produto de pesquisa, de dados, de reflexão, e não apenas de opinia. Então, para nós é muito importante esse debate e nós queremos agradecer muito a presença de vocês. A composição da mesa é a seguinte. Nós temos, na minha direita, Silvia Ramos, do SESEC. A contra a mesa. O cara acaba de dizer que é fascista, você está à direita. Ela é uma pesquisadora de longa data e trabalha também sobre o PP. O SESEC tem várias pesquisas sobre o PP, algumas já realizadas em outros emendamentos. O deputado Marcelo Freixo, da Comissão de Direitos Humanos, que achamos que seria uma figura importante para mediar o debate, ou seja lá que vier. Depois nós temos o capitão, o Major, perdão, Nogueira, que hoje em dia ele é o comandante da UPP da Rosinha, se dizer para ninguém o que isso significa. Mas na verdade ele está aqui não só por isso, mas porque semana que vem ele vai ser o principal assessor do comandante da CPP, ou seja, de todas as UPPs. E nós preferimos chamar para o debate alguém que esteja diretamente envolvido com as UPPs, ao invés de chamar outras pessoas de maior rango na corporação, mas que não tem nenhum movimento lá direito com as UPPs. E nós temos o Rumba Gabriel, do extremo direito, sem prejuízo ideológico. O Rumba Gabriel é uma liderança imunitária do Jacarezinho, e ele é do movimento popular de Faleiros. Nós tínhamos convidado, além dessas pessoas, a Cintia Luna, que é uma liderança comunitária do Faleiro Brugueteiro, mas infelizmente ela teve uma emergência familiar agora mesmo e não vai conseguir chegar. Queria dizer também que nós convidamos a Fafers, que foi uma das organizações, por exemplo, na sua ala jovem, que participou naquele boicote. Inicialmente, em dezembro, eles disseram que achavam um debate importante que viria, mas agora em janeiro não responderam, então infelizmente eles não puderam seguir. O objetivo, obviamente, é trocar pontos de vista, opiniões, dados, e nunca foi, nem na outra vez, nem agora, a gente tem uma visão homogênea, nem a favor, nem como. Então, mais uma vez, agradecemos muito a sua presença e passo a palavra para o Dr. Marcelo Freixo, que vai oferecer a organização. Dr. Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui a pedido do amigo, companheiro de longa data, de muita militância, de muita pesquisa, Nassu Kano, jamais deixaria de atendê-lo. E não só por ele, pelos laços pessoais que tem, e políticos, mas por entender que qualquer debate é fundamental, e esse debate hoje no Rio de Janeiro, sobre a situação das MPPs, exatamente porque temos muitas questões, o debate se faz extremamente necessário. Que, em geral, a gente pudesse refazer esse debate em todos os lugares, por exemplo, onde tem a UPP, com ampla participação das pessoas. Os lugares que não têm UPP e que desejam, os lugares que não têm e que não querem, todos os lugares que pudéssemos trocar essas ideias e pensar em participar mais. O grande problema hoje no Rio de Janeiro não é o excesso da participação, é o contrário disso. Então, o debate é um caminho fundamental para que a gente se entenda, ou evidentemente não atendo a esse pedido, só pelas relações políticas e pessoais que são enormes com o Inácio, mas por entender que esse debate é fundamental, estaria aqui em qualquer circunstância. enfim, o que cago ao mediador vai ficar falando, também já. Então, pelo que está aqui combinado, a gente passa a palavra primeiro para o Inácio, cada um tem 15 minutos. E o Inácio expõe a primeira pesquisa, que dá origem ao livro, depois a gente abre o debate, na sequência passa a palavra para o UPP. O que é isso? O que é isso?